Qual foi a relação entre Nikola Tesla e Thomas Edison? Fala mais da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te trazer uma visão histórica sobre a famosa rivalidade entre Nikola Tesla e Thomas Edison e talvez te mostrar que muita coisa que você vê por aí é puro sensacionalismo. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ative o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Mas antes disso, quem foi Thomas Edison? Thomas Alva Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847 em Milã, um pequeno vilarejo no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele era o sétimo e último filho de Samuel Odgen Edison Jr. e Nancy Matthew Elliot Edison e sua família era de origem humilde e tinha raízes holandesas e canadenses. A educação formal de Edison foi limitada, onde ele frequentou a escola por apenas 3 meses e em seguida sua mãe passou a ensiná-lo em casa. Aos 10 anos, Edison já era um leitor voraz e mostrava um interesse aguçado por ciência e experimentação. Seu pai o incentivava a explorar seu interesse por conhecimento, dando livros e instrumentos científicos simples. Quando tinha 12 anos, Edison começou a trabalhar como vendedor de jornais e doces em vários trens que circulavam entre Port Huron e Detroit, no Michigan. Ele também montou um pequeno laboratório de química em um vagão de trem onde conduzia experimentos. Essa experiência ajudou a desenvolver suas habilidades em comunicação, negociação e aprendizado independente. Aos 16 anos, Edison obteve seu primeiro emprego como telegrafista em Port Huron. Seu conhecimento prévio de telegrafia e sua capacidade de aprender rapidamente, fizeram com que ele se destacasse nessa profissão. Só que durante suas noites de plantão, ele continuou a realizar experimentos científicos. O momento crucial para a carreira de Edison ocorreu quando ele salvou a vida de um menino que estava prestes a ser atropelado por um trem. O pai do menino era Samuel Laws, superintendente da Western Union em Detroit, que ficou tão impressionado com a ação de Edison que ele ofereceu emprego em sua empresa. Isso deu a Edison a oportunidade de se mudar para Boston, onde ele pôde aprimorar suas habilidades em telegrafia e começar a trabalhar suas inovações. Edison se mudou para Nova York em 1869 e estabeleceu um laboratório em Mellon Park, New Jersey, onde ele e sua equipe trabalharam em várias invenções. A reputação de Edison como inventor se consolidou com a invenção do fonógrafo em 1877 e a lâmpada incandescente comercialmente viável em 1879. Ao longo de sua carreira, Edison estabeleceu mais de mil patentes para uma ampla variedade de invenções, incluindo baterias, sistemas de telecomunicações, câmeras de cinema e muito mais. O caminho de Edison para se tornar um empresário de sucesso foi moldado por sua curiosidade insaciável, determinação, habilidades autodidata e uma incansável ética de trabalho. Sua abordagem prática para a inovação, focada em encontrar soluções para problemas do mundo real, contribuiu para seu sucesso duradouro como inventor e empresário. Em 1978, Edison fundou a Edison Electric Light Company e esta foi uma das primeiras empresas de Edison relacionadas à distribuição de energia elétrica. Ela teve um papel fundamental na implementação de sistemas de iluminação elétrica em cidades dos Estados Unidos. Em 1881, Edison fundou também a Edison Ore Mining Company, onde ela foi criada para explorar e desenvolver métodos para processar minérios de ferro de forma mais eficiente, onde ele estava interessado em encontrar maneiras de melhorar a produção de ferro e aço. Em 1889, Edison fundou a Edison General Electric Company, em conjunto com alguns investidores. Essa empresa foi formada para consolidar seus interesses na produção e distribuição de energia elétrica e equipamentos relacionados. No entanto, a empresa passou por uma série de mudanças e fusões, resultando na formação da General Electric, a famosa GE que conhecemos em 1892. Edison teve um papel importante no início da GE, mas acabou se afastando da empresa devido a diferenças filosóficas e de gestão. Ao longo do tempo, Edison desenvolveu um processo de moagem de minério de ferro e acabou encontrando um mercado na venda desse resíduo da indústria siderúrgica para os fabricantes de cimento. E em 1899, Edison fundou a Edison Portland Cement Company. Ele começou a explorar a produção de cimento Portland, usando uma tecnologia de processo que ele mesmo desenvolveu e fundou essa empresa para comercializar essa tecnologia. E por último, temos a National Phonographic Company, que embora a Edison não tenha fundado diretamente, ele teve um envolvimento significativo com o desenvolvimento do fonógrafo e com a indústria fonográfica em geral. Mas até agora falamos apenas de Thomas Edison, mas quem foi Nikola Tesla? Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro eletricista e físico sérvio, conhecido por suas contribuições revolucionárias para a ciência e tecnologia. Ele é amplamente considerado um dos pioneiros da engenharia elétrica e um dos grandes gênios do século 19 e início do século 20. Nascido em 10 de julho de 1856 em Smiljan, que era parte do Império Austríaco, a atual Croácia, Tesla estudou engenharia elétrica na Universidade Técnica de Graz, na Áustria, e posteriormente frequentou a Universidade Carolina em Praga. Sua educação formal foi interrompida devido a desentendimentos com seu pai sobre sua carreira, especialmente em relação a engenharia elétrica e filosofia. Em 1882, depois de ter trabalhado em várias cidades europeias, Tesla chegou a Paris com poucos recursos financeiros, mas com uma mente cheia de ideias inovadoras sobre eletricidade e engenharia. Foi lá que Tesla encontrou emprego em uma subsidiária da Edson Company, chamada de Continental Edson Company. Ele trabalhou como engenheiro na divisão de telegrafia, contribuindo para o aprimoramento de sistemas de comunicação e equipamentos telegráficos. Seu trabalho nessa área aumentou sua experiência técnica e sua compreensão das correntes elétricas. Durante seu tempo em Paris, Tesla começou a desenvolver ideias sobre corrente alternada e suas vantagens em relação à corrente contínua. Foi nesse período que ele começou a elaborar os conceitos para o sistema polifásico de corrente alternada, que se tornaria uma das maiores contribuições para a engenharia elétrica. Tesla obteve suas primeiras patentes enquanto estava em Paris e uma de suas primeiras invenções patenteadas foi um dispositivo que revolucionava o funcionamento dos sistemas de corrente contínua, mas sua visão para a corrente alternada estava se consolidando. Embora Tesla tenha passado alguns anos em Paris e tenha feito avanços significativos em suas ideias, ele eventualmente partiu para os Estados Unidos em 1884. Foi nos Estados Unidos que suas inovações em corrente alternada e outras áreas se expandiram e ganharam reconhecimento. Ao chegar nos Estados Unidos em 1884, Tesla trabalhou com Thomas Edison, mas suas visões divergentes sobre corrente contínua e corrente alternada os separaram. Tesla defendia fortemente a corrente alternada como superior para a transmissão eficiente de energia elétrica a longas distâncias. Seu sistema polifásico de corrente alternada, uma de suas invenções mais icônicas, permitia a transmissão eficaz de eletricidade em grande escala. Ele também inventou a bobina de Tesla, que gerava altas tensões e que teve impacto tanto em pesquisa elétrica quanto em efeitos especiais em filmes. Tesla estabeleceu sua própria empresa, a Tesla Electric Light and Manufacturing, para comercializar suas empresas e inovações, mas enfrentou dificuldades financeiras e falta de recursos. Sua parceria notável foi com George Westinghouse, empresário que apoiou sua visão da corrente alternada, contrapondo-se à corrente contínua de Edison. Na batalha das correntes, Tesla acabou levando vantagem, o que resultou na adoção generalizada da corrente alternada pelas cidades e na construção de usinas hidrelétricas usando tecnologias de Tesla e o Ettinghaus. Apesar de suas contribuições, Tesla teve menos sucesso financeiro que muitos contemporâneos, como Edison. Após sua morte em 1943, passou a ser reconhecido como pioneiro da eletricidade e inventor de destaque e seu legado persiste na engenharia elétrica e em áreas relacionadas, moldando avanços modernos em tecnologia, como sistemas de energia elétrica, comunicação sem fio e eletrônico. Nikola Tesla é lembrado por ser um visionário, por suas contribuições significativas para a engenharia elétrica e inovações que continuam a influenciar a sociedade e tecnologia atualmente. Mas e aí? E essa polêmica de que Edison roubou ideias de Tesla, isso é verdade? Essa questão é um tópico controverso e complexo, que tem sido debatido ao longo dos anos. É importante abordar esse assunto de maneira mais sutil e levar em consideração vários aspectos. Edison e Tesla trabalharam em épocas e contextos diferentes. Enquanto Tesla estava desenvolvendo suas ideias sobre corrente alternada e outras mudanças das inovações, Edison já era conhecido por suas contribuições no campo da eletricidade e invenções como a lâmpada incandescente. Não é certo dizer que Edison roubou ideias específicas de Tesla. Edison e Tesla tinham abordagens muito diferentes para a inovação e a pesquisa, onde Edison era conhecido por seu foco na aplicação prática e comercialização de suas invenções, enquanto Tesla tinha uma visão mais voltada para a pesquisa e o avanço científico. Suas áreas de interesse e suas visões em relação à eletricidade também divergiam consideravelmente. Uma das principais áreas de divergência entre Edison e Tesla foi exatamente na batalha das correntes, na qual Edison promoveu a corrente contínua como padrão de distribuição de energia elétrica, enquanto Tesla defendia a corrente alternada. Essa batalha estava mais relacionada a diferenças filosóficas e comerciais do que ao roubo direto de ideias. Só que há alegações de que Edison pode ter-se a propriedade de ideias ou se beneficiado indiretamente de trabalho de outros pesquisadores, mas essas alegações não se limitam apenas a Tesla. Na época, a questão da atribuição de patentes e créditos era frequentemente complexa e às vezes polêmica. Dentro do contexto da época em que Edison e Tesla trabalharam juntos, havia acordos e cláusulas contratuais que frequentemente estipulavam que as invenções feitas por funcionários dentro do ambiente de trabalho pertenciam à empresa ou ao empregador. Isso incluía a própria Edison Electric Light Company, onde Tesla trabalhou brevemente. Nessa empresa, Edison estava envolvido na pesquisa e no desenvolvimento de inovações elétricas, incluindo melhorias da lâmpada incandescente. Edison tinha um modelo de negócios em que ele era proprietário das patentes e controlava o desenvolvimento de várias intenções por meio de suas empresas. Como parte desse modelo, muitos funcionários eram contratados para trabalhar nessas inovações e as patentes resultantes eram frequentemente registradas em nome da empresa. E se você pensar bem, a empresa disponibiliza laboratórios, financiamento em um ambiente propício para inovação, que muitos dos talentos não teriam acesso se fizessem por conta própria. Tesla foi empregado na Edison Electric Light Company por um curto período, durante o qual ele trabalhou em diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento elétrico. É provável que, de acordo com as práticas da época e com o modelo de negócios de Edison, as invenções que Tesla fez durante seu tempo lá fossem consideradas propriedades da empresa ou de Edison. Isso pode ter contribuído para algumas das tensões e desentendimentos entre Edison e Tesla, já que Tesla tinha uma abordagem mais focada na inovação e na ciência do que nos lucros comerciais. Muitas vezes se sentia frustrado com a ênfase comercial de Edison e com o tratamento das ideias e inovações. Então, embora não haja clareza sobre cláusulas de contrato específicas, é importante reconhecer que as práticas e as normas de propriedade intelectual eram diferentes naquela época e muitas invenções feitas dentro de empresas eram consideradas propriedades dos empregadores. Isso pode ter influenciado as dinâmicas e as interações entre Edison e Tesla e outras pessoas que trabalharam nesse ambiente. E você, o que acha dessa rivalidade? Você é Team Tesla ou Team Edison? Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí a Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.